Fala aí pessoal, vou mostrar pra vocês como é que é o hotel que eu estou aqui em Nova York. Na verdade é o hotel que eu fiquei né, que esse vídeo vai ao ar mais tarde só. Então, aqui ó, o lobby, o lobby do hotel é o terceiro andar. Então a entrada é na rua, o andar zero, e no terceiro andar é o lobby. É onde você faz o check-in, pega a sua chave e ganha o cookie de entrada. Muito gostoso hein. Vou mostrar pra vocês o quarto, como é muito show, com vista direta pra Times Square. Aqui ó, é uma sala de estar, bem grande, bem considerável. Uma parte assim de... Uma área pra fazer o café, pra fazer alguma comida assim. E aqui é a nossa cama com a TV. Aqui é o banheiro, tudo bem espaçoso, muito legal. Tem uma banheira aqui também. E aqui vai dar na entrada do quarto. Aqui a gente vai ter duas... TVs. Aqui na parte da sala de estar. E eu vou mostrar pra vocês a nossa vista. Olha como é lá embaixo. Aqui embaixo, na frente do hotel, é o Tickets. O Tickets é aquela escadaria onde se vendem os ingressos de última hora dos shows da Broadway. E... Vou passar agora pra vocês, eu acho que já filmei em algum dele, a saída do hotel. Então é bem de esquina, de frente com a Tickets. É bem fácil, direto na Times Square. No coração da Times Square, no grosso lá. Onde anda bastante gente. Inclusive a gente tá aqui depois do Réveillon, dia 1º, dia 2º, dia 3º. A gente veio passar aqui em Nova York. E agora a gente... Vamos subir lá em cima, pra mostrar como é que é a área de academia, essas coisas que nem eu sei ainda. Na prova é praticamente tudo lá de baixo. E detalhe, aqui em cima é bem silencioso. Não parece assim, porque a gente tá no meio da Times Square, mas é bem silencioso. Eu, principalmente, não ouvi nada. A gente tá aqui no quarto andar, que é a parte que tem academia. Não sei nem se vai tá aberto. É, tá escrito aqui, ó. Aperto de 24 horas. Aqui nesse andar também tem sala de meeting, que é a reunião. Tá pra mostrar como é que é da academia. Olha aí, ó. Os aparelhos são da Life Fitness, que é uma marca... Eu acho que é a melhor marca do mercado. Principalmente pra mim, que já treinei bastante em muitas academias. Aqui tem esteira. E aqui é a área de peso, musculação mesmo, assim, ó. Pega ferro. Bom, aqui eles disponibilizam toalhinha. E aí é enxugar o suor. Vamos. E aí. Aqui, ó. Fitness Center Open 24 horas. Aqui, ó. Aqui dentro tem dois auditórios. Se vocês quiserem fazer algum tipo de palestra, mas eu não sei como é que funciona esse negócio. Você tem que alugar. Não sei como funciona não, mas... Isso aí não vem ao caso pra gente. Vou terminar o vídeo com esse fundo aqui, muito bonito. E espero que vocês tenham gostado do nosso hotel. Recomendo bastante. Não tenho nada a reclamar. Inclusive, quando eu fiz a reserva do hotel, o nosso quarto não era de frente pra Times Square. Eu questionei pra moça, né, pra atendente, se o nosso quarto era convista pra Times Square. E ela falou que não. Mas tinha um outro quarto com uma cama menor, da King para Queen. Tamanho King pra Queen. E convista pra Nova York. Eu falei, perfeito. Porque pra gente não precisa de uma cama tão grande como aquela. A Queen se equivale mais ou menos àquela cama solteirão. Um pouquinho grande assim, pra solteiro. Então, foi show de bola. Olha, pessoal. O nosso hotel é nessa esquina aqui. E a Times Square é bem aqui, ó. Só isso. Ah, pessoal. Isso aqui eu já tô gravando no outro dia, mas isso aqui é o nosso lobby. Bem ali, ficou um telão de como é que tá a Times Square. Por exemplo, agora, ó. Ó como o nosso hotel fica de frente pra Tickets. Como tá chovendo hoje, tá todo mundo lá na fila pra comprar os ingressos da Broadway. Tá chovendo bastante hoje. E aqui, ó. O pessoal fica descansando um pouco. Tem um barzinho ali, se quiser. Também tem uma lojinha. Comprar souvenir. Famoso aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Lembre-se de dar aquele like. Compartilhar o canal. Se inscrevam, pessoal. Por favor, pra me ajudar aí. Uma boa parte do pessoal que visualiza os vídeos não tá inscrito no canal. Dá pra ver no meu Analytics. Então é isso. Grande abraço e até a próxima. Falou. E aí, amor? Como é que é o quarto? Caralho.